Música Olha quem tá aqui ó, quem veio dá oi, dá oi Ah vai ele mostrar a terra dele ó Meme, meme A meme tá pensando né Deco, deixa a cara fazer o videozinho, deixa Meme Vai deixar ou não vai? Meme Vai? Meme Olha Deco, sinta o cheiro, diga se é cheiroso Vê se é cheiroso É bom? É bom? É? É bom, meme? Olá pessoal, hoje eu vim falar pra vocês sobre os perfumes que eu recebi do Edgar Senna Lá de Manaus, ele é revendedor da GQT E ele resolveu me mandar alguns perfumes pra eu experimentar e poder fazer resenha pra vocês Então a partir de hoje vamos começar um especial GQT O primeiro que eu quero falar pra vocês é esse aqui que ele mandou Que é o Adriane Galisteu Black Que vem nessa caixa preta com essa estrelinha cinza E o que eu achei interessante é que vem aqui do lado ó A pirâmide olfativa dele dizendo as notas que ele tem na cabeça, no corpo e na base Então ele diz que nas notas de saída tem pimenta rosa, mandarina e frutas vermelhas licorosas Na nota de corpo ele tem franjipane, rosa da bugara e violeta E nas notas de fundo ele tem musk, patchouli, sândalo e amba E ele é considerado um oriental sensual Vocês estão vendo que eu tô aqui na parte de fora da minha casa Tem um carro chegando aqui, eu não sei de quem é Eu estou na parte de fora da minha casa Então provavelmente vocês vão ouvir muito barulho de carro, tá certo gente? Porque não tem condições de ficar dentro de casa Eu sei que em muitos lugares aí do Brasil tá morrendo de frio, tá passando muito frio Aqui está muito quente, muito quente mesmo E eu não queria ligar a ventilador pra não ficar fazendo muita zoada Não adiantou nada, né? Porque eu vim pro lado de fora e acabou fazendo zoada mesmo de carro, né? Mas tudo bem Bom, mas eu vim falar pra vocês sobre o perfume O frasco do perfume é assim Eu achei um perfume, um frasco super simples, bem tranquilo e bem elegante É um frasco preto que fica maior aqui e menor aqui Mas estreitinho aqui com as letras em dourado A tampa dele é muito potente Você pode segurar o perfume pela tampa Porque ela é bem difícil de abrir E o borrifador dele é excelente Se você passar aqui, sai muito produto, né? Ai gente, e o cheiro? O cheiro desse perfume é uma delícia Ele tem esse cheiro dessas frutas vermelhas com essa pimenta rosa Mas ao mesmo tempo ele tem um certo adocicado Ele tem uma coisa floral adocicada Não é aquele cheiro gourmand Aquele doce de bala, de coisa assim É aquele doce de fruta vermelha Com alguma flor Que eu acho que é a violeta que tá aí envolvendo esse perfume Deixando ele um floral, um tanto adocicado E até um certo ponto azedinho Por conta dessas frutas vermelhas que ele tem Você vai sentir uma certa ardência também Tipo assim, o nariz, quando você sente o cheiro dele Dá uma coceirinha aqui por dentro Por conta da pimenta rosa E eu sou alucinada por perfume que tem a pimenta rosa Eu já falei isso em vários vídeos Vocês sabem muito bem Esse perfume durou na faixa de umas 6 a 7 horas na minha pele Eu levei ele comigo ontem pro trabalho Porque eu queria mostrar pras meninas que trabalham lá Qual era o perfume que eu estava experimentando Todo mundo amou esse perfume Teve uma hora que eu deixei ele lá na minha sala E um aluno entrou lá na sala E ele falou assim Meu Deus, que perfume dos deuses é esse? E eu disse Ah, tá vendo que legal? É um perfume da Jequiti que eu recebi E as pessoas têm um muito preconceito Quando eu falo essa coisa de perfume da Jequiti Acha que por ser perfume da Jequiti É um perfume qualquer Não é perfume qualquer As marcas nacionais Elas têm perfumes tão bons Quanto os internacionais Não precisa estar pagando muito caro Pra você ter um perfume de qualidade Esse perfume Adriane Galisteau Black É um perfume de altíssima qualidade É um perfume muito gostoso Que você pode usar tanto de dia quanto à noite É um perfume que cai bem pra qualquer ocasião Se você tá querendo usar um perfume à noite Que não precisa ser uma coisa muito cara Muito extrema Assim de cheiro De tal Esse perfume cai super bem É um perfume elegante É um perfume gostoso É um perfume que é fácil pra caramba de você usar Ele é uma delícia, gente Uma delícia mesmo Eu gostei demais desse perfume Uma projeção razoável Ele não tem uma projeção muito alta Ele fica mais ou menos coisa de um metro, um metro e meio Você sentindo assim Pelo menos uns 15 minutos Você consegue sentir Depois ele vai se acalmando Vai ficando muito rente à pele mesmo Mas quando a pessoa vem lhe abraçar Ela vai sentir esse cheiro super gostoso Que fica no seu corpo E todo mundo que me abraçou ontem Me elogiou Não teve um que chegasse pra mim E dissesse assim Ah, não gostei desse perfume Todas as pessoas que chegaram pra me abraçar E sentiram o cheiro do perfume Elogiaram Catinha, meu Deus do céu Esse perfume é muito bom Qual é esse? E eu mostrei que era da Jequiti Todo mundo ficou besta Besta, besta Sabe por quê? Porque todo mundo acha que perfume bom Tem que ser perfume internacional É perfume caro E não precisa Basta ser um perfume de qualidade E esse perfume da Jequiti Está super, super, super aprovado Bom, eu amei Hoje eu vou experimentar o Rouge Mystery Que ele me mandou também E ele me mandou várias amostrinhas Do Luan Santana Da Paula Fernandes Da Patrícia Pravanel Outros da Adriane Galisteu Da Eliane Então, a partir de hoje Vamos começar um especial Jequiti Então, todos esses perfumes Eu vou experimentar E vou fazer resenha pra vocês Dizendo o que é que eu acho Qual foi a minha impressão Quanto tempo ficou na minha pele Como é que foi a projeção E o que é que as pessoas falaram Vou falar tudo, tudo, tudo pra vocês Tá certo? Bom, eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês curtiram, por favor Lembra de clicar no gostei pra mim E se inscrever no canal Um beijo muito grande Obrigada, Edgar Por ter mandado esses perfumes pra mim Valeu demais a pena Vou deixar os contatos Do Edgar aqui embaixo Se você mora em Manaus Se você está a fim De comprar alguns perfumes da Jequiti É só entrar em contato com ele, certo? Vou deixar o link do Facebook dele Aqui embaixo pra vocês E é isso aí, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo A gente se vê no próximo Beijão, tchau, tchau